Eu tenho uma dúvida porque eu não assisti a seu canal, mas eu sei que você gosta muito de futebol. E como você gosta muito de videogame, não sei se você vai querer falar, mas o que você acha sobre o FIFA? Ah, eu já cansei de falar sobre o FIFA, né? Eu não jogo mais FIFA faz um tempo já, né? Eu acho que o FIFA ainda... Então... É ruim também... Sim, demais, né? Porque assim, o FIFA... Tem muitas coisas no FIFA, né? Se você pegar ali, senta você, amigo, pra jogar ali, vai ser legal. Assim, até os moleques que foram lá em casa no fim de semana jogaram lá, foi bom divertido ver eles jogando. Isso aí, tudo bem. O problema é que o FIFA virou um negócio que o online é... O Ultimate Team, né? É isso, é. É uma máquina de fazer dinheiro, que eles vendem as cartinhas lá e é muito caro. E você tem que comprar zilhões de pack... E é loot box, que chama, né? Que é uma caixa que vem com coisa aleatória, então você não sabe o que vai vir. E os caras gastam 10, 20 mil pra fazer um time competitivo. É insano. E a EA ganha um bilhão de dólares por ano com isso aí. Nossa. E o jogo ainda custa 300 reais. A EA, assim... A EA só vai parar de fazer o que ela faz com o FIFA quando é... Passa... Quando os governos proibirem ela de fazer. Coisa que já aconteceu em alguns lugares na Europa. Em vez de ela tentar se reorganizar de uma maneira que faça a parada ser saudável, que não é... Não. Ela vai fazer até o limite da força que ela puder fazer. Tipo, na Bélgica foi proibido. Eles não podem mais fazer o que eles fazem no online lá. Sabe? E... Beleza. Vamos continuar fazendo no resto do mundo. Tem várias entidades na Europa e nos Estados Unidos que estão denunciando a EA por gambling, né? Jogo de azar. Que o bagulho é um jogo de azar. Sabe? O online lá deles é um jogo de azar. Só que eles entram na... Na tecnicalidade da lei. O que acontece? Pelas leis lá da Europa e dos Estados Unidos, se você não apostou dinheiro de verdade, não pode ser considerado gambling. Então, o que que eles fazem? Você não pode botar dinheiro. Você compra a moedinha do jogo e aí você usa a moedinha do jogo. Entendeu? Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas eles passam numa tecnicalidade. Entendeu? E... Só que uma hora... Uma hora vai dar merda. E o problema... Que não vai dar merda só pra EA. Vai dar merda pra muita gente. Sabe? Que usa sistemas similares, mas não tão agressivos e que funciona de alguma maneira. E se a EA for proibida de fazer isso aí, pra mim tudo não vai ser. Entendeu? Então, vai gerar um impacto, assim... Que eu nem sei o que vai ser. O que vai acontecer. Mas, né? Eita. E o que que você achou do rework do GTA? Ah, uma merda, né? É absurda. Não, não tem nada, na verdade. Eles fizeram o rework que vai sair semana que vem. Eles não mostram um trailer pra gente ver. GTA, GTA... Vai fazer nove anos esse jogo, hein? Esse ano faz nove. E eles vão lançar de novo pra essa nova geração. Pela... É o quarto lançamento de GTA porque lançou... Caraca, é o quarto? Nossa. Nossa, é muita coisa, né? E ele fala, não, vai ser pra nova geração, vai ter isso e aquilo. E não mostraram nada. Tudo que eles falaram que vai ter de melhoria no jogo é basicamente só porque os consoles novos são mais potentes. Tem aquelas questões de luz, né? É o que eles tão falando, né? Se vai acontecer, vamos ter que ver, né? Ah, vai ter explosão melhor. Ah, sabe? É... Tá bem estranho. Tá bem estranho. Acho que a Rockstar tá indo apurar também. Ou então já tão tudo no GTA 6 mesmo pra transformar mais. Eu acho que é isso. O jogo que é iniciante como é? Ah, o jogo como iniciante? Ela perguntou pra quem não ouviu. Não, eu só joguei... Eu joguei na época do Atari. Depois eu tive um Mega Drive. Mega Drive. Mega Drive. Tive Mega Drive. E cheguei a jogar Super Nintendo também. É, o... Pra... Só jogo de console, que chama, né? Uhum. Então. Pra... Jogo de computador mesmo. É. Nunca joguei nenhum desse. Joguei uma vez só no... Vamos jogar um Valorant, amiga? Como é que é? O FKS, que a galera conhece muito, né? Porque... É CSGO. Tu conhece a FKS? Não. A FKS é um menino que tem um canal de CSGO, né? Tem outras coisas lá, mas ele ficou reconhecido por esse jogo. E aí, uma vez, ele pediu pra eu fazer uma... uma propaganda falando... Dando um desconto lá num esquema do CSGO. E depois ele fez também um negócio que eu achei genial, que ajudou a viralizar muito. E que até hoje as pessoas, quando me veem, ah, e o FKS, que ele pediu pra eu falar termos que se usa no jogo, e aí ele jogou e botava as minhas falas e pensava, tipo, ruxa no meu fundo. Um negócio assim, é. E aí, nossa, a galera amou. Ele foi muito inteligente nesse sentido. É, o jogo preguiciante, cara, assim, porque realmente, hoje em dia, os jogos estão muito complexos, né? Só que assim, o que eu vou tentar falar é que tem jogo de celular, que é uma coisa... Existem jogos complexos para o celular, mas a maioria são simples. Só que os jogos, hoje em dia, que é mais tranquilo de jogar é os de plataforma, né? Os jogos da Nintendo são bons para isso, até hoje. Jogos do Mario, recentes, são sensacionais. É, amava Sonic. Sonic! Então, tem um jogo do Sonic com o Remastered hoje em dia que é legal para jogar também, mas é igualzinho o antigo, então, né? Os jogos do Mario atuais são ótimos para isso, né? Tem um jogo, que esse é muito bom, que chama... Foi o melhor jogo do ano passado, que chama It Takes Two, que é um jogo, ele é bem simples também, mas ele é muito bom. Eu amo esse jogo, esse jogo é muito foda. Esse jogo você tem que jogar com duas pessoas, só pode jogar com duas pessoas, e é um, assim, o movimento básico do jogo é andar e pular, só que tem uma variação de gameplay enorme e um boneco faz uma coisa e o outro faz outra, então quem está jogando com um é uma coisa, quem joga com outra. É bom demais, e ele é simples de jogar e tem uma curva de aprendizado legal e tal. Mas é um negócio difícil, porque a galera que joga videogame de dia não consegue entender que alguém que não pega no controle, sei lá, há 20 anos, vai ter dificuldade, sabe? Ela falou, jogar Valorant, cara, você não vai conseguir sair do lugar. Eita, porra! Eu te ensino, Amy. Não, mas claro, é verdade. Você me ensina, Fernandinha. Eu te ensino a jogar Valorant. Mas aí, e o equipamento básico tem que ter? Ah, videogame, né? Eu acho que o videogame... Ah, esse é de videogame. Não, esse é de tudo, a maioria dos jogos serve para tudo, sabe? Os da Nintendo só pode ter o Nintendo Switch, né? Esse que é o problema, mas assim, eu acredito que para a galera ensinante também, o console, ele é mais simples de lidar do que o PC. O PC tem várias paradas, e olha que a plataforma que eu mais gosto, mas ele é, obviamente, bem mais complicado. Quando você começou a jogar, você já tinha acesso, assim, a... Como é que foi o processo? Cara, eu comecei a jogar por um acidente, porque eu ganhei, o meu primeiro videogame tinha 6 anos, e foi minha avó que me deu. Que foi? Era o Master System 3. Master System! Nossa, sim, eu já ganhei o Master System também. Não? É o Master System. Isso aí é... O Master System 3. E foi ali, assim, por um... Eu não pedi. Que tinha aquele que dava um soquinho na pedra? Como é que era aquele? Alex, não sei o que. Alex Kidd. Alex Kidd, exatamente. E jogou o Bomberman. Adorava jogar o Alex Kidd. Bomberman. Isso, Bomberman. E aí, eu lembro que eu tinha dois jogos quando eu comprei, que era o Sonic, que vinha na memória, e o jogo da Pocahontas. Nossa! Uau! Que era uma bola legal, eu gostava também. E aí, eu comecei a jogar ali, e aí, desde ali, eu fiquei maluco, só que não tinha informação na época, né? Então, era uma coisa que... Aí, eu lembro que o primo meu, depois de um tempo, comprou o Mega Drive, pô, aí eu achei irado, aí eu tive o Mega Drive, né? E aí, o tempo foi passando, e aí eu... Tinha uma locadora que eu alugava fita, né? Meu Deus, muito velho. Isso assim... Pra ver filme, porque eu sempre gostei de ver filme pra caramba. Mas, alocava também, né? Fita de videogame. É, só que na época não tinha, quando começou. Aí, eu comecei lá alugando fita de vídeo, e depois de um tempo, o cara meteu os Playstation lá, eu nem sabia o que era o Playstation. E aí, ele me vendeu um Playstation lá e tal, na época, com um monte de jogo. E aí, pô, aí o Playstation foi loucura. Esse foi... Nossa! Não largava mais. É, e aí foi, foi indo, mas assim, era meio assim, né? Pra disco, porque não existia revenda oficial no Brasil, sabe? Era só pirataria. Você conseguia comprar os... Até os videogames se achava pra comprar. Jogo não existia, simplesmente. Eram os que vinham, né? Eram os que vinham. Aí teve o Playstation 2, que foi uma grande explosão, né? E por causa da grande pirataria, que o mundo olhou pro Brasil e falou, irmão, tem um mercado gigante ali. E aí, todas as empresas de games vieram pra cá. E se não fosse pirataria, não ia ter esse boom que teve naquela época. Foi um negócio, assim, muito grande. né? Isso com o Playstation 2 foi o grande nome, assim, que trouxe tudo pra cá. Mas no PC você joga também? Jogo. E aí... Na verdade, eu quase jogo tudo no PC hoje em dia, na verdade. Mas faz muita diferença, né? O equipamento que você tem, assim. Muito, exato. Porque o console você tem... Você compra o videogame e tá ali. O PC não, né? Você tem que ter o monitor. Eu tenho três, no caso. É... É, mas é que... Eu falo aqui o negócio. Meu computador também é um instrumento de trabalho, né? Sim, é verdade. Tem que ter mesmo. Tem que ter. Aí tem o monitor, que esses monitor gamers são caríssimos. Óbvio que você pode fazer tudo. Tem muitas faixas de preço, né? O negócio do PC, que é mais difícil pra quem tá começando, é porque tem uma variedade de opções gigantesca. Se você não conhece nada, como é que você vai saber o que você tem que comprar? É complicado. Aí você tem que ter o mouse, você tem que ter o teclado, né? Você tem que ter a placa de vídeo. Porque se você comprar um PC... Ah, vou comprar um notebook aqui. Cara, esse notebook não vai rodar quase nada de jogo. Porque os jogos exigem muito. Então, aí o notebook gamer... É cinco vezes o preço. É muito caro o notebook gamer, né? Que é o que tem a placa de vídeo boa pra rodar as coisas, né? E aí, é... Você tem que ter o software e tal. Tem que conhecer. É um negócio que, assim, pra quem nunca viu, é um negócio... Enquanto o... O videogame é muito fácil. Você compra ali, entra na loja dos caras, que é dentro do próprio videogame, e pega lá o que você quer testar ou jogar, né? É, tem muitos... A galera que gosta, assim, tem sonhos de aquisição, né? Com relação a... Sei lá, o mouse... Até a velocidade ali, né? Tem que... Sim.